Agora com o Silvio Nogueira, diretor de incorporação da construtora Itajaí, uma alegria muito grande sempre, imagino que seja quase como a emoção de ter um filho, ver um filho nascendo, vocês que acompanham desde o início do projeto e agora nesse momento a entrega para as famílias dos apartamentos. Com certeza, bom dia, bom dia, obrigado pela entrevista, com certeza mais um filho, como você falou, a gente que acompanhou desde quando isso aqui era um terreno e hoje a gente vê um empreendimento desse maravilhoso, com muita qualidade, cheio de atrativos, com playground, quadra, salão de festas, proporcionando qualidade de vida para mais 272 famílias, é muito gratificante, a gente vê o sorriso no rosto de cada comprador, a gente fica muito contente e a gente vê que o trabalho vale a pena, é muito gratificante. para nós da construtora e é um orgulho poder estar fazendo parte aí, contribuindo com a cidade americana. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito desse comprometimento de entregar imóveis de qualidade, porque não precisa ser nenhum expert para ver que realmente é um imóvel diferenciado que vocês oferecem, né? Com certeza, mesmo sendo um empreendimento para o setor econômico, ligado para famílias de 3 a 6 salários mínimos, a gente é muito comprometido e preocupado com o acabamento. Você pode ver que o morador vai pegar um apartamento de 50 metros, que eu não tenho dúvida que não perde para qualquer outro empreendimento de um alto padrão aí em relação ao acabamento. Então ele pega inteiramente com piso, tanto piso nas áreas molhadas quanto piso na área quente. Então a pessoa entra, não tem que se preocupar com obra, já pega a chave e já está prontinho para morar. Silvio, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo empreendimento. Bel Gonçalves para o Jornal da Notícia.